Olá pessoas incríveis da internet! Eu já não tô usando batom, eu vou passar o meu batom, pera. E ah, antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal e clica no sininho pra ativar as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo. E se você quer ficar ainda mais ligado, saiba que aqui no canal tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo. Então eu te espero aqui. Nada de sair de casa sem ver meu vídeo antes, hein? Agora sim passei o meu batom, que é o meu batom. Minha coleção para ter blogs. E esse aqui é o carousel, que é um batom roxinho, tipo... Tá bem na corzinha do meu cabelo, né? Ai, tá linda, tá linda hoje, tá linda. E eu vou deixar o site aqui embaixo pra você comprar também, porque você deve comprá-lo, porque é o meu batom, é o nosso batom, sabe? Só para pessoas incríveis da internet. Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bachini e hoje a gente veio falar sobre... Esqueci. Ah, lembrei. Coisas idiotas que os gringos pensam sobre o Brasil. Eu não sei se você já teve a oportunidade de viajar pra fora e se você teve a oportunidade, se você pegou amizade suficiente ou conversou o suficiente com um gringo, seja ele de qualquer parte do mundo, pra ele te fazer perguntas e suposições idiotas. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas recentemente a Zillia Banks deu um fora enorme, quando é que ela não dá fora, mas ela deu um fora enorme com o Brasil, com os brasileiros, e a gente se sentiu muito indignado, fomos xingar elas em todas as redes sociais, desabilitamos a conta do Twitter dela e ela fez algumas suposições bem preconceituosas sobre o Brasil. Primeiro que aqui só tem favela, e que na favela não tem Wi-Fi. Gente, é óbvio que na favela tem Wi-Fi, sinceramente, né? E a outra é que aqui no Brasil só tem pessoas negras. Isso é uma coisa que as pessoas pensam muito frequentemente. Então eu resolvi fazer sobre essas e outras coisas que as pessoas pensam fora do Brasil, e que não é verdade, a gente sabe, a gente mora aqui. Então a primeira coisa é sobre o Brasil só tem favela. Gente, o Brasil tem muita favela. E não tem nada de errado em ter uma favela, ou em morar em uma favela. É uma comunidade como qualquer outra. Em São Paulo tem no Rio, tem em todo lugar, tem. Eu morava em Nova Friburgo e lá tinha, gente. Mas os gringos pensam que na favela só tem crime e tráfego, e que o Brasil inteiro é uma grande favela, e que todo o Brasil é muito perigoso, porque é a ideia que as pessoas têm. A gente não pode fazer muito sobre isso. A outra coisa que a Zília falou, que é sobre no Brasil não terem pessoas brancas, é uma coisa que eu ouço muito frequentemente, porque eu sou muito, muito branquela. E, gente, eu gostaria muito de ser uma morena maravilhosa, bronzeada, assim, cor do verão maravilhosa. Sabe, carioca maravilhosa? Gostaria muito, mas infelizmente não consigo chegar nessa cor. Só chego na cor tomate, camarão, sabe? É ali que eu chego. Então, quando eu viajo pra fora, as pessoas perguntam, ah, de onde você é? E eu digo Brasil, as pessoas não acreditam. Elas falam, nossa, mas você parece mais que é da Rússia, ou de outro lugar. Você é muito branca pra ser brasileira. Daí eu fico pensando se eles realmente acham que aqui só tem pessoas negras, ou se eles acham que o sol aqui é tão forte que ninguém pode ser branco, porque não existe protetor solar. Eu estou super na dúvida, inclusive, porque eu uso meu protetor solar maravilhoso, inclusive não pego nenhuma marquinha. Estou super protegida do câncer de pele por causa do meu vestizinho e do meu larrochinho também. Muito frequentemente, quando eu chego em algum lugar, a pessoa fala, ai, que bom que você chegou, eu queria muito treinar o meu espanhol. Mas eu não falo espanhol, eu falo português, né? Aí chega aquela hora que a pessoa tenta dar aquela disfarçada, ai, mas é que é tão perto, vocês não aprendem na escola? Não é tipo a segunda língua de vocês? Não, não sei falar. No hablo espanhol, no hablo. E aí é quando a pessoa tenta dar o terceiro migué, ela fala, ah, mas você completamente entende, né? Porque é super parecido. Eu não falo espanhol, eu não entendo espanhol, pra mim é uma língua completamente diferente, meu inglês é maravilhoso, fluente, mas o meu espanhol é um cocô. E eu não sou obrigada a saber espanhol, porque eu moro no Brasil e a gente não fala espanhol aqui. E não é só porque o país é vizinho que as pessoas têm obrigação de saber falar, porque as pessoas no Japão não falam coreano e as pessoas também não falam chinês e tá tudo ali perto e não tem ninguém ofendendo as pessoas dessa maneira. Ou tem? Tem completamente, porque as pessoas são muito racistas com todo mundo que é asiático. Então, é, tem. Sabe quando você vê alguém que tem o olhinho puxado, você presume que a pessoa, ah, é da China, tem o olho puxado. Isso é racismo, amiga, não faz isso. E aí, quando você tá conversando, vira e mexe, a pessoa fala, ah, mas São Paulo é a capital do Brasil, né? É uma cidade grande mesmo, tem muitos habitantes. Não, amiga. Eu sempre ouço isso. A capital do Brasil ou é São Paulo ou é Rio. Tipo, Brasília é uma cidade inexistente para as pessoas gringas. Tipo, elas desconhecem. Você fala assim, não, a capital é Brasília. E você fica, Brasília? Nunca ouvi falar. E aí, quando as pessoas falam, ah, mas você é muito branca para morar no Brasil, você não pega sol, eu explico para elas que eu vim de uma cidade que era super frio, gente. Eu morava em Nova Friburgo, era uma super serra, friozinho, super úmido, chovia o tempo inteiro. E aí, vem a maior surpresa, né? Ah, mas o Brasil não é inteiro quente, não faz 40 graus o ano inteiro. Não, não onde eu moro. Não. As pessoas realmente acham que todo mundo aqui tem a obrigação de ser bronzeado, porque afinal faz muito sol, né? E a gente não tá preocupado com o cacete de pele. Outra pergunta que me fazem, gente, tem índio andando na rua? Tipo, gente, como assim, não? Não tem índios andando em São Paulo? Bom, às vezes tem, porque lá na Paulista, de vez em quando, tem alguns que fazem shows, né? Que vieram para a cidade grande, tentaram a vida. Mas, gente, não, não é na... Não, não é na... toda cidade. Aqui, a gente tem a cultura indígena, muitos descendentes indígenas. Mas o Brasil, ele é um país que foi colonizado por um milhão de países. Por isso que a gente tem essa diversidade de cor de pele, cabelo, pessoas tão grandes. Porque não somos só índio, somos também índios. Mas outras pessoas invadindo nossa terra aqui, né? Então, não tem só índio. E não tem índio em todas as cidades de todos os estados. Eles se concentram onde tem aldeias. Também me perguntam se tem muito macaco. Você vê macaco na rua? Não sei nem o que dizer sobre isso. Parece que o Brasil é uma selva. Aliás, eu tenho certeza que os gringos têm essa impressão, sabe? Que o Brasil é uma selva e tem duas coisas aqui, além de índios e macacos e pessoas negras e favelas. Tem carnaval e futebol. Porque todo mundo também me pergunta. Nossa, mas você não gosta de futebol? Como assim? Você é brasileira? Tipo, não, gente. Eu não gosto de futebol. Futebol é esporte. Você pode sentir atração por aquilo e assistir todas as copas e torcer e ter um time. Ou você pode ser igual a mim que não é uma pessoa esportista. Tipo, até torcer pro vôlei, né? O vôlei, tipo, sempre foi um amor no meu coração. De vez em quando eu dou até uma torcidinha pro futebol. Mas não é aquela parada que eu amo e faz diferença na minha vida. Você não sabe fazer embaixadinha? Não, amigo. Eu não sou Ronaldinho. Não sei fazer. Mas parece que é uma coisa que as pessoas acham que a gente aprende na escola. Me perguntam muito também se eu fui na Copa. E eu não fui porque o Rio ficou bem bagunçado e eu tenho horror de ir pra lugar que tá muito cheio com esses eventos, sabe? Rock in Rio já já é muito cheio mas de na Copa. Então, eu não fui na Copa. E as pessoas me perguntam você foi na Copa? Eu digo não, não fui na Copa. E aí, como assim? Mas fui no seu país? Você não gosta de futebol? Não, gente. Não gosta de futebol. assiste as Olimpíadas porque tem mais esportes. Karen gosta mais esportes mas não é focada no futebol. E é uma coisa realmente difícil das pessoas entenderem porque é o que eles acham que o Brasil é. Ou então, quando você tá desenvolvendo aquela conversa assim e a pessoa fala Ah, eu tenho amiga de uma prima minha. Ela mora na Bahia. Você conhece ela? Aí, eu tenho certeza que as pessoas não têm noção de quão grande o Brasil é e elas também não têm noção de que é humanamente impossível conhecer todas as pessoas que moram em uma cidade. Tipo, eu não conheço se as pessoas moram no Rio. Não conheço as pessoas que moram em São Paulo. Eu fui na Bahia uma vez. Como eu vou conhecer a sua amiga da sua prima, amigo? Não tem como. E essas são apenas algumas das coisas que os gringos me perguntaram ou que os gringos falaram. Na verdade, a gente ouve muita coisa estúpida e a gente também pergunta muita coisa estúpida e fala muita coisa estúpida. Por isso, com este vídeo maravilhoso, fica também a dica de não fazer comentários sobre países ou culturas diferentes que você não tem muita certeza. E se você vai perguntar de curiosidade, procure não ser ofensivo. Eu tentei dar uma educada nos gringos na minha viagem. Quando eles faziam comentários que eu achava ofensivo, eu falava, olha, esse tipo de comentário é muito ofensivo. Ou então, olha, amigo, você está sendo racista. Amigo, não é assim que a vida funciona. Mas a verdade é que o Brasil, ele ainda é um país que é mal divulgado lá fora. Tudo que a gente ouve falar do Brasil quando está lá fora é quando tem algum tiroteio, morrem pessoas, ou então da crise política que a gente foi deposta, ou então do carnaval, ou então de copo do mundo, futebol. Então, normalmente é isso que as pessoas pensam do nosso país. E depende só da gente mudar a opinião delas sobre isso e talvez fazê-las fazerem turismos aqui no nosso país. Então, se você tiver a oportunidade, informe a um gringo que não, não é assim que as coisas acontecem no Brasil. Assim como eu também estou tentando informar os gringos e quem sabe hoje não vão vir aqui para o Brasil passear, né? Estou difundindo a palavra aqui, convidando todo mundo para vir para o Brasil. Então é isso, gente. Se você já ouviu alguma pergunta ou alguma afirmação idiota de um gringo, deixa aqui embaixo na caixinha de comentários para a gente conversar ainda mais sobre isso e dar uma boa risada, né? Porque não pode chorar, a gente ri, né? Beijo e até a próxima.